...de mais vereadores, Tom Marcelo, o presidente da Cajesse, Rivelino, nosso parceiro já de há um tempo, dar as boas-vindas a Daniele e a Cileme, a Primenta Tadá, a Gracinha, todos os funcionários da Cajesse, senhoras e senhores aqui presentes. Marcelo, você é novo na Cajesse, na região, mas talvez já tenha um ano passado que nós temos uma parceria com a Cajesse, temos sempre procurado a Cajesse e em nenhum momento o município tem se omitido de ser parceiro, de estar presente, de participar do que seja preciso. O município sempre esteve presente junto à Cajesse para tentar solucionar. Eu vou funcionar aqui, ora como advogado, ora como diabo, condenando a Cajesse e ora até defendendo também a Cajesse. Para começo, assim, de história, o grande problema nosso não é falta de água, o grande problema nosso é má instituição, certo? A Cajesse tem poço e tem água em Faria do Rio. No terreno próximo à Cajesse tem poço que não está se mobilizado. Ah, tem baixa vazão? Tem. Mas se você pegar dois, três de baixa vazão, você vai melhorar. Hoje à tarde eu fui surpreendido, uma pessoa ligou para mim e disse que nós temos um poço próximo à Cajesse, nós perfuramos um poço e um pulo arraso, a gente perfura com equipamento nosso, perfuramos para a época da vaquejada, aguarmos a pista e tal, e eu fui hoje, cada um ligou e disse que estão tirando a bomba aqui, estão roubando a bomba aqui do parque de vaquejada. Eu mandei o pessoal que cuida do parque lá, quando chegar lá era um funcionário da Cajesse, ou alguém a serviço da Cajesse. Não, é porque nós vamos lutar aqui para a gente testar a vazão desse poço aqui, para saber, o ligado é o meu de pé, não importa ninguém querido. Eu não posso entrar na casa de ninguém sem bater com a licença. E eu disse que não, que não iria deixar isso estender, até porque nós íamos ter a reunião hoje à noite, e eu iria colocar isso. Por que não fazer a vazão dos postos da Cajesse que estão desativados, que é no meio do pessoal freado, que fica a 40, 50 metros desse nosso poço? A resposta de que a pessoa disse lá, claramente, foi que a Cajesse não tinha dinheiro para mandar fazer a limpeza do poço. Não, ele quer pegar esse aqui que já está pronto no jeito aqui. Não vi a pessoa, não falei, vi a telefone, estava o nosso tal e tal. Mas assim, falta da Cajesse investimento. Falta da Cajesse no nosso município, pessoas capacitadas, está certo? Com a condição de se fazer isso. O Dada, o Arnaldo Júnior, se desdobro aqui, correndo, de noite eu li muitas vezes para o Dada, cobrando alguma coisa, entendo a situação dele, entendeu? Mas que falta pessoal, qualidade e qualidade de pessoal para trabalhar. Essa questão de cano de ferro, meu chico, não existe cano de ferro em Farias Brito. Existe cano de cimento, amianto, de cerâmica. De ferro, não. Na rede adutora, está certo? Na distribuição, não. Está certo? Eu tenho um pensamento também disso, está certo? A questão do reservatório, eu fui um doce que cobrei e briguei muito com a Cajesse por conta do reservatório. Sei por que que não houve licitação, a licitação não houve, está certo? Uma empresa ganhou, essa empresa decretou falência, convocou-se o segundo, o segundo não quis, desistiu. Foi relicitado e não apareceu, deu o que a gente chama de deserta, por conta que todos os construtores informam relato com os preços do governo que bota ações por cento para a construção. Se são insuficientes ou não, não sei, porque eu não sou. Mas hoje eu concordo plenamente com você que a questão não é o reservatório. Nós não precisamos de reservatório, nós não temos água para estar reservada, nós precisamos de distribuição, então aumenta a pressão na rede, joga água na rede, essa é a grande solução de muitos países, está certo? Como você citou, tem o conhecimento de alguns, e é desse jeito. Não há distribuição, não há caixa d'água, não há reservatório. Eu não tenho água, não preciso de reservatório. O cara é distribuição, então falta distribuição, está certo? E o que falta é isso. Em 2003, eu como prefeito, na época nós discutimos com a Cagés, fui contra inicialmente, cedei novamente a água, porque a Cagés já explorava, está certo? A água do município. Fui convencido em mandar o projeto de lei para a Câmara por duas razões básicas. Primeiro, que nós não tínhamos condição, no termo de pessoal qualificado e tudo, para trabalhar a Cagés. Segundo, eu sei, está certo? E pelo menos naquele momento, a Cagés era deficitária, ou seja, a receita não cumpria as despesas, está certo? E terceiro, de que o município teria que comprar da Cagés todo o seu patrimônio para que nós pudéssemos assumir. Era inviável para o município, nós não tínhamos condição. Por essa razão, nós discutimos de várias reuniões com o presidente da Cagés para que a gente pudesse fazer a concessão. Essa concessão foi criada num plano de investimento. A cada cinco anos se faria da seguinte forma. Nos primeiros meses, seis meses após a concessão, foi feito um plano de investimento. E seria para os próximos cinco anos. Seis meses antes de terminar esses cinco anos, faria um novo plano de investimento para os cinco anos seguintes, que estão terminando agora esse ano. Ao final dos cinco anos, coincidentemente, eu também estava prefeito, nós cobramos da Cagés, estive na Arce, fiz denúncia na Arce, a Arce que é a agência reguladora. A Arce é quem fiscaliza e cobra os órgãos do governo. Nós cobramos da Arce, está certo? Ameacei entrar com um processo contra a Cagés, para reaver a Arce, essa coisa toda. Foi quando surgiu a história do reservatório, que vamos necessitar, que vamos fazer, essa coisa. passaram-se mais cinco anos e praticamente nada, não vou dizer que não foi feita, que foi colocada a ETA, que foi uma grande vitória para a gente, está certo? Embora, ultimamente, eu venho questionando, não sei, Dada, pode me responder isso bem, se esse tratamento da água, está certo, tem sido feito de forma adequada. Porque, assim, a estação, quem não sabe, a nossa água aqui, por ser do leito do rio, ela é muito rica em ferro, por isso que dá aquela água amarelada e quem lava roupa branca sabe muito bem que as roupas vão ficando bege com o tempo. Então, nós tivemos uma época aqui que era horrível, a água estava na cor da camisa de rivelina aqui, está certo? Então, nós brigamos com o Galva e foi conseguido e trouxe a estação, melhorou-se muito. Na época, não era nem estação, na época, era um produto que jogava dentro, que melhorava a rivelina. Lembra disso que nós tivemos lá, com a branca, várias vezes e tal e tal, está certo? Então, depois veio a ETA, melhorou, está certo? Segunda-feira, eu aproveito para convidar, principalmente, os vereadores, mas quem quiser, vai acontecer uma reunião com o Juazeiro, com a Arce, com o Ministério Público, com o Presidente da Cagesse, com as universidades lá no IFET, lá atrás, no prédio que fica por trás, do Hotel Verdes Vales. Vai ser segunda-feira, durante todo o dia. Eu vou, e vou para brigar. Eu já estou cumprindo, já peguei a lei da nossa concessão, está certo? E eu vou colocar para a promotora, vou levar documentos para a promotora, está certo? Porque, assim, falta investimento. A Cagesse não está cumprindo com o contrato de concessão, com o município. Não está. Eu sei, eu acompanho todo esse tempo e sei. E vou para a reunião para denunciar, aproveitar o Ministério Público, que hoje é quem manda no país, não só no Ceará, principalmente no Ceará, está certo? Então, nós olhamos para isso. Aí, o Estado, eu vou, pronto para a briga, eu vou levar o advogado de lado, está certo? Porque, assim, falta investimento. Nós somos privilegiados. Varias Brito, apesar de toda a dificuldade, nós ainda temos água. Mas, como você citou, eu conheço vários municípios, Craterus, Parangu, Beberico, não tem água de jeito nenhum. Então, hoje nós é que somos. Agora, precisa melhorar. O investimento maior da Cagesse hoje é na distribuição. É pessoal. Essa questão da destruição do patrimônio público das ruas. Aqui, Marcelo, o Rivelino deve lembrar, com a denúncia do bairro lá de cima, lá em Alvino, teve que ir para o Ministério Público, o Ministério Público assinou com a Cagesse o TAC e deu um prazo para que eles colocassem água. E um dia eu ia chegar no hostal, estava na rede de escavadeira, abrindo buraco na rua, eu mandei parar. Não, mas no seu caso, que até o Rivelino chegou a ligar para mim, o Galvo ligou, o Maurício. Não, porque nós temos um prazo a cumprir. Mande o engenheiro vir aqui, conversar comigo, dizer que vai recuperar a pavimentação, assinar o documento que é impenido. Porque se você passar, nós temos muito investimento hoje no município, nós estamos retirando a pedra tosca, fazendo paralelo, estamos asfaltando algumas ruas e a gente mal termina, estoura o cano da Cajés, os meninos por falta de tempo, passa às vezes mais de um dia, dois, para consertar e abate todo o calçamento. E calçamento, está certo? É como a nossa pele, ela você remenda, mas ela não fica igual a você queira não, fica a marca. Então não há como você consertar um calçamento e ele ficar igual. E quando o silício é mal feito, aí principalmente a Cajés tem esse hábito, esse mau hábito em todo o estado do Ceará. Essa reclamação não é só nossa, a Prefeitura de Fortaleza reclamava e de outros municípios reclamam, está certo? Fico feliz em ouvir você dizer que estão treinando, tem tecnologia nova para não estar abrindo tanto. Os demais vereadores, o Tom Marcelo, o presidente da Cajés, o Riverino, nosso parceiro já de há algum tempo, das boas-vindas a Daniele e a Sileme, o Pimenta Tadá, a Gracinha, todos os funcionários da Cajés, senhoras e senhores aqui presentes. Marcelo, você é novo na Cajés, na região, mas talvez já tenha um tempo passado que nós temos uma parceria com a Cajés, temos sempre procurado a Cajés e em nenhum momento o município tem se omitido de ser parceiro, de estar presente, de participar, do que seja preciso, o município sempre esteve presente junto à Cajés para tentar solucionar. Eu vou funcionar aqui, ora com o advogado, ora com o diabo, condenando a Cajés e ora até defendendo também a Cajés. Para começo, assim, de história, o grande problema nosso não é falta de água, o grande problema nosso é má instituição, está certo? A Cajés tem poço e tem água em Farias Brito. No terreno próximo à Cajés tem poço que não está sendo utilizado. Ah, tem baixa vazão? Tem. Mas se você pegar dois, três de baixa vazão, você vai explorar. Hoje à tarde eu fui surpreendido, uma pessoa ligou para mim e disse que nós temos um poço próximo à Cajés, nós perfuramos um poço em um pulo, um arraso, a gente perfura com equipamento nosso, perfuramos para a época da vaquejada, aguarmos a pista e tal, e eu fui hoje, cada um de outros, estão tirando a bomba aqui, estão roubando a bomba aqui do parque de vaquejada. Eu mandei o pessoal que cuida do parque lá, quando chegava lá era um funcionário da Cajés, ou alguém a serviço da Cajés. Não, é porque nós vamos lutar aqui para a gente testar a vazão desse poço aqui, para saber, ligar para o meu império, não importa em quem? Eu não posso entrar na casa de ninguém sem bater em pesquisa assim. E eu disse que não, que não iria deixar de se suspender, até porque nós íamos ter a reunião hoje à noite, eu iria colocar isso. Por que não fazer a vazão dos postos da Cajés que estão desativados, que é no meio do pessoal freado, que fica a 40, 50 metros desse nosso poço? A resposta de que a pessoa disse lá, claramente, é que a Cajés não tinha dinheiro para mandar fazer a limpeza do poço. Não, ele quer pegar esse aqui, que já está pronto no jeito daqui. Não vi a pessoa, não falei, foi via telefone, estava no nosso tal e tal. Mas assim, falta da Cajés investimento. Falta da Cajés no nosso município, pessoas capacitadas, com condição de se fazer isso. O Dadá, lá na aula de Júnior, ele se desdobrou aqui, correndo, dia e noite, eu li muitas vezes para Dadá, cobrando alguma coisa, entendo a situação dele, entendeu? Mas que falta pessoal, qualidade e quantidade de pessoal para trabalhar. Essa questão de cano de ferro, não existe cano de ferro em Farias Brito, existe cano de cimento amianto, de cerâmica, de ferro não, na rede adutora, na distribuição não. Eu tenho um pensamento também disso. A questão do reservatório, eu fui um doce que cobrei e briguei muito com a Cajés por conta do reservatório. Sei por que que não houve licitação, a licitação não houve, uma empresa ganhou, essa empresa decretou falência, convocou-se o segundo, o segundo não quis, desistiu. Foi relicitado e não apareceu, deu o que tinha uma de deserta, por conta que todos os construtores informam, relatam que os preços do governo que bota são insurciente para a construção. Se são insurciente ou não, não sei, porque eu não sou. Mas hoje eu concordo plenamente com você que a questão não é reservatório. Nós precisamos de reservatório, nós temos água para estar reservada, nós precisamos de distribuição. Então aumenta a pressão na rede, joga água na rede. Essa é a grande solução de muitos países, está certo? Como você citou, tem o conhecimento de alguns, e é desse jeito. Não há distribuição, não há caixa d'água, não há reservatório. Eu não tenho água, não precisa de reservatório. O cara é distribuição, então falta distribuição, está certo? E o que falta? Isso. Em 2003, eu como prefeito, na época, nós discutimos com a Cajés, fui contra inicialmente, cedei novamente a água, porque a Cajés já explorava, está certo? A água do município. Foi convencido em mandar o projeto de lei para a Cão por duas razões básicas. Primeiro, que nós não tínhamos condição, em termos de pessoal qualificado e tudo, para trabalhar a Cajés. Segundo, eu sei, está certo? Que pelo menos naquele momento, a Cajés era deficitária, ou seja, a receita não cobria as despesas, está certo? E terceiro, está certo? De que o município teria que comprar da Cajés todo o seu patrimônio para que nós pudéssemos assumir. Era inviável para o município. Então, nós não tínhamos condição, por essa razão, nós discutimos em várias reuniões com o presidente da Cajés para que a gente pudesse fazer a concessão. Essa concessão foi criada como plano de investimento. A cada cinco anos se faria. Da seguinte forma, nos primeiros meses, seis meses após a concessão, foi feito um plano de investimento. E seria para os próximos cinco anos. Seis meses antes de terminar esses cinco anos, farei um novo plano de investimento para os cinco anos seguintes que estão terminando agora, esse ano. Ao final dos cinco anos, coincidentemente, eu também estava prefeito, nós cobramos da Cajés. Estive na Arce, fiz denúncia na Arce. A Arce é a agência reguladora. A Arce é quem fiscaliza e cobra os órgãos do governo. Nós cobramos da Arce, tá certo? Ameacei entrar com um processo contra a Cajés, para reaver a água, essa coisa toda. Foi quando surgiu a história da Arce. O reservatório, que vamos licitar, que vamos fazer, essa coisa. Passaram-se mais cinco anos e praticamente nada, não vou dizer que não foi feito, que foi colocada a ETA, que foi uma grande vitória para a gente, embora, ultimamente, eu venho questionando, não sei, Dadá, pode me responder isso bem, se esse tratamento da água, tem sido feito de forma adequada. Porque, assim, a estação, quem não sabe, a nossa água aqui, por ser do leito do rio, ela é muito rica em ferro. Por isso que dá aquela água amarelada, e quem lava roupa branca sabe muito bem que as roupas vão ficando bege com o tempo. Então, nós tivemos uma época aqui que era horrível. A água estava na cor da camisa de rivelina aqui. Tá certo? Então, nós brigamos com o Galva, e foi conseguido e trouxe a estação. Melhorou-se muito. Na época não era nem estação, na época era um produto que jogava dentro. que melhorava a rebelência. Lembra-lhes que nós estivemos lá com a branca várias vezes e tal, e tal. Tá certo? Então, depois veio a ETA, melhorou. Tá certo? Segunda-feira, eu aproveito para convidar, principalmente os vereadores, mas quem quiser, nós vamos ter uma reunião no Rio Juazeiro, com a Arce, com o Ministério Público, com o presidente da Cagesse, tá certo? Com as universidades lá no IFET, lá atrás, o prédio fica por trás do Hotel Verdes Vales. Vai ser segunda-feira, durante todo o dia. Eu vou, e vou para brigar. Tá certo? Eu já estou com o plano, já peguei, além da nossa concessão, tá certo? E eu vou colocar para a promotora, vou levar documentos para a promotora, tá certo? Porque, assim, falta investimento, a Cagesse não está cumprindo com o contrato de concessão, com o município. Não está. Tá certo? Eu sei, eu acompanho todo esse tempo, e sei. E vou para a reunião para denunciar, aproveitar o Ministério Público, que hoje é quem manda no país, não só no Ceará, principalmente no Ceará, tá certo? Então, nós olhamos para isso. É resultado. Eu vou, pronto para abrir, eu vou levar para o advogado, de lado. Tá certo? Porque, assim, falta investimento. Nós somos privilegiados. Farias Brito, apesar de toda dificuldade, nós ainda temos água. Como você citou, eu conheço vários municípios, Crateros, Parangu, Beberico, não tem água, de jeito nenhum. Então, hoje nós é que somos. Agora, precisa melhorar. O investimento maior da Cagesse, hoje, é na distribuição. é pessoal. Essa questão da destruição do patrimônio público das ruas, aqui, Marcelo, o Rivelino deve lembrar com a denúncia do bairro lá de cima, lá em Alvino, teve que ir para o Ministério Público, o Ministério Público assinou com a Cagesse o TAC e deu um prazo para que eles colocassem água e um dia eu ia chegar no nosso tal, estava a rescavadeira, abrindo o buraco na rua, eu mandei parar. Não, não, não vai no seu caso que até o Rivelino chegou a ligar para mim, o Galvo ligou, o Maurício, não, porque nós temos um prazo a cumprir, mande o engenheiro vir aqui, conversar comigo, dizer que vai recuperar a pavimentação, assinar o documento que aí o permite. Porque assim, se você passar, nós temos muito investimento hoje no município, nós estamos retirando a Pedra Tosca, fazendo paralelo, estamos asfaltando algumas ruas e a gente mal termina, estoura o cano da Cajesse, os meninos, por falta de tempo, passa, às vezes, mais de um dia, dois, para consertar e abate pelo calçamento. e calçamento, está certo? É como a nossa pele, ela vai ser remenda, mas ela não fica igual o que ela não, fica a marca. Então, não há como você consertar um calçamento e ele ficar igual. E quando o serviço é mal feito, aí principalmente, a Cajesse tem esse hábito. no futuro, para 2016, ela quer ser a empresa, prestação de serviço público, mais admirada no Estado do Ceará. Então, uma situação igual a essa, que nós temos em Marias Brito, e nós temos em qualquer outro município, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que evitar todos os esforços necessários e não ficar aceitando a situação do jeito que está. Aproveito, o senhor prefeito, para pedir desculpas no nome da Cajesse. Teve uma falha nossa, no nosso processo de comunicação, que realmente não pedimos autorização nem licença para poder utilizar o parque, o posto do parque de maquejada. Mas, então, é que a Cajesse não tenha dinheiro para fazer a limpeza dos postos. A gente tem, são contratos e tudo mais. o que acontece? Devido ao período de estiagem muito prolongada, o quantitativo que lá foi previsto para o contrato, ele teve que ser utilizado para atender o Estado todo. Então, várias regiões que nunca foram utilizados poços, a gente passou a perfurar poços, fazer limpeza dos poços existentes para tentar salvar essas cidades. E agora, nesse momento, o nosso contrato é da Exaulina. Então, se a gente conseguir utilizar os poços existentes já da cidade, é um ganho para a Cajesse. Então, aproveito também para fazer o pedido que se a gente puder ter acesso a esse posto para utilizar, a gente iria ter essa autorização para poder abastecer melhor a cidade e fazer o pedido. Em relação às contas na praça, elas estão em revisão, a gente está analisando para ver, e aí, após a revisão, a gente vai poder não clarecer o que foi. Em relação ao diâmetro do grupo, se é possível passar esse novo de água, tecnicamente é, mas assim, a gente está analisando para o que realmente houve, porque foi uma elevação significativa do Bolsou. E, para finalizar, não só a visão do futuro da Cajesse, lá em 2016, mas a Cajesse, ela está promovendo uma renovação do seu quadro funcionário. Existem muitos funcionários que estarão se aposentando no final do ano, no início do ano que vem, que estão nos recebendo, devido a um impulso, de imediato, recebemos algumas pessoas, no caso, a Daniela, a Cilene, que estão aqui, o Faria do Meio prestando serviço que era através desse concurso e a Cajesse está recebendo no total do Estado 315 novos posicionários. E, com isso, a gente vai ter um ganho de qualidade. E essa qualidade, eu quero que seja repassada para o cliente. O cliente tem a recepção disso. Então, significa que o meu compromisso com a Cajesse, eu não gosto e não aceito desculpas para dizer que o serviço foi mal feito, então eu vou trabalhar esse tempo todo, não só para fazer as coisas, mas para que todo o serviço da Cajesse tenha qualidade. E quando a gente não puder oferecer por algum motivo ou tiver que fazer uma paralisação, que o nosso processo de comunicação para com o poder executivo, com o poder legislativo, com a população, os clientes, que esse processo de comunicação seja melhor e mais claro. Para que a gente sempre se mantenha informado e a gente saiba que com isso a gente vai construir sim uma parceria longa, duradoura e que só vai trazer resultados positivos para o sistema de acesso e de acesso e de acesso daqui a pouco. Eu deixo esse o meu compromisso e nós vamos trabalhar para estar melhorando todos esses pontos com relação à caixa de registro que está lá aberta, danificada, vamos trabalhar para recuperar. a questão do pavimento, lógico, não dá para ficar sempre cedo, mas existem especialistas que deixam de si. Eu tive a oportunidade do ano passado visitando as companhias de abastecimento de água lá em Ontário, no Canadá e eles utilizam várias tecnologias que podem ser implementadas aqui no Brasil. Mas o que me chamou mais a atenção e é o que a gente precisa aplicar é só a execução, é a gestão. A diferença está nas pessoas, não está tanto na tecnologia, não. A diferença são nas pessoas. Isso aí nós vamos estar trabalhando para quem faz a gente bem nosso. A gente tem profissionais, não precisam ser novos profissionais, podem ser os novos ou os novos ou os mesmos, desculpa. E a gente está capacitando eles. A Daniel, estão chegando aqui para contribuir e para darem o máximo de conhecimento, aplicar conhecimento deles. Na sua fala inicial, o senhor falou sobre a questão da água ser potável. E como o nosso prefeito me enterou aqui, gostaria de pedir uma melhor análise desse tratamento, dessa água. porque, só dando um exemplo, essa água que o senhor bebeu aqui, essa água que o senhor bebeu aqui, é uma água mineral. Talvez não pelo fato de não ter a água para o senhor beber, mas também, posso falar para a minha residência, da falta de credibilidade de poder tomar a água que sai nas nossas torneiras. Não pelo fato das nossas caixas não estarem bem lavadas, porque nós tomamos seus cuidados, pelo menos na minha casa. Ok? Então, eu peço que o senhor também veja essa possibilidade de um melhor tratamento. Ok? Porque passou despercebido em meio a tantas discussões sobre a água, sobre a água, mas é muito importante também a questão da água realmente bem tratada. Ok? Para as nossas crianças, uma vez que estamos nas escolas de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, nossos adolescentes precisam realmente de água potável. E eu tenho passado por esse transtorno, estamos em semanas de prova nas escolas, estamos com o nosso calendário, pelo menos na escola onde eu trabalho, no estado, estamos com o nosso calendário apertado, porque estão sem água na escola. Então, não é só a questão, prejudica a população de forma geral, até mesmo nas nossas avaliações. Os professores, os pais que estão aqui, têm essa consciência também. Então, o meu desejo é que esse problema de abastecimento seja resolvido, que a população também dê sua parceira de contribuição, poupando e gastando a água racionalmente. E os nossos vereadores, nosso senhor prefeito, também possam unir força juntamente com a Cagesse, como já vem fazendo. Só em os senhores estarem aqui hoje é um grande incentivo para que a população perceba o empenho dos nossos governantes em tentar resolver esse problema. Então, peço só que o senhor trate com carinho esse problema de abastecimento e da água potável que faria a ajuda. Obrigado.